Essa galera é preparada para atuar em situações de desastres. Os instrutores Felipe Belo e Leandro Amorim são médicos e trabalham no Sistema de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e criaram um curso de atendimento pré-hospitalar em desastres em 2022. As situações principais que nós trabalhamos aqui é estrutura colapsada, possível desabamento de uma estrutura, um prédio, um edifício, só aterramento e deslizamento de terra, aconteceu muito e acontece, Petrópolis e outras regiões do Brasil, inundações e enchentes. Aqui mesmo em Goiânia nós temos alguns setores como esse, onde nós estamos mesmo aqui, que há situações de inundações e enchentes. São basicamente esses três cenários. A turma é composta por 18 alunos e seis instrutores e todos vivem a situação real de como seria estar em um ambiente de desastre. Para vocês terem ideia, durante o curso são cinco dias, dois dias de aulas teóricas e três dias de aulas práticas. O pessoal dorme, gente, nos ambientes próximos aonde eles vão simular os atendimentos de desastres, né, seja alagamento, seja desmoronamento, assim por diante. E a gente está acompanhando aqui, eles passaram a noite aqui nessa região, onde nós estamos gravando a matéria hoje. A gente vai encontrar, encontrou até mesmo aqui, pediu licença para entrar em uma das barracas para mostrar a estrutura. Cochonete ali, tudo direitinho, as roupas, todos os materiais que eles precisam, as botas, os sapatos que precisam ser utilizados para poder sobreviver em ambientes assim. E aí até um dos nossos colegas aqui do curso estava falando que quando não tem uma barraca para poder montar durante um período de atendimento como esse, que eles precisam dormir a céu aberto no meio de matas, é feito assim, ó, no improviso, com uma lona, uma rede também. A gente percebe aqui, ó, os materiais, né, tudo para poder comer, tomar um banho, se possível. E é assim, é a realidade de quem trabalha durante esses atendimentos para salvar vidas, que muitas das vezes não teriam chances. Agora vamos acompanhar um pouco desse treinamento, que é procurado principalmente por administradores e gestores hospitalares, agentes da defesa civil, profissionais do SAMU, bombeiros de aeródromos e também bombeiros civis. Nós estamos aqui com o doutor Felipe Belo, que também é instrutor desse curso, e vai contar para a gente um pouco dessa situação. Para você de casa entender, é uma simulação de um desmoronamento de dois prédios, de aproximadamente sete andares cada um, e uma das vítimas está presa aos escombros, né? Essa situação que eles estão atendendo, esses profissionais da saúde, eles simulam até mesmo uma situação real que já aconteceu no país, né, doutor? Já aconteceu, muito bem. Essa ocorrência aconteceu em 2022, em Vila Velha, como você comentou mesmo, um prédio veio ao colapso, teve uma forte explosão no térreo, o prédio desabou, e uma das vítimas foi exatamente uma jovem, um adolescente de 15 anos, com nome de Sabrina, e a equipe de resgate encontrou essa vítima soterrada, né, como está aqui o cenário, realmente um escombro muito grande, a gente não conseguia retirar com as mãos, e essa vítima precisava de um suporte. A gente percebe que dá aqui só para ver a mão dessa vítima, né, o braço, e qual que vai ser o procedimento agora? Então, agora o doutor está conversando com a vítima, né, provavelmente ele deve conversar com ela, oferecer um suporte psicológico, ele pode perguntar, por exemplo, se ela sente dor, se tem algum tipo de alergia, e promover alguma medicação para aliviar esse tipo de dor. É um paciente que pode estar necessitando de oxigênio, então já tem um cilindro de oxigênio aqui para oferecer esse oxigênio. E o mais importante, essa equipe, ela tem um preparo e capacitação para reconhecer as principais síndromes que podem acontecer aqui. Isso é realmente um decisivo entre a vida e a morte. Pela primeira vez, os alunos tiveram contato com um cão farejador do Corpo de Bombeiros na busca por um cadáver. Quem veio participar da aula é o Fênix. A missão dele é encontrar um corpo em meio aos escombros e sinalizar com latidos o local correto. É um cão que trabalha livre, ele tem esse treinamento especializado desde três meses de idade. Ele trabalha livre no escombro para que, no máximo, se evite de entrar pessoas no escombro, né? Para que apenas o cão se locomova lá, para que o bombeiro entre apenas na hora de retirar a vítima, já que o cão tem melhor mobilidade, é mais leve e vai render mais no escombro. Agora é a vez da equipe ir até o local sinalizado. Mas, durante a aula, um apito foi dado para os alunos. Simulei a verificação de um possível abalo que poderia acontecer, porque talvez o socorrista abordou um local que não deveria, e emitir três sons, que é o som universal aí, para que o pessoal evacue rápido. Mais um tipo de capacitação que esse pessoal tem que saber. Pronto, orientados, de volta ao trabalho. Observem que todos os profissionais se aproximaram ajoelhados até a área de resgate. É o que a gente tem de protocolo, para oferecer o máximo de segurança e que essa estrutura realmente não venha a colapsar novamente. Tarefa concluída, cadáver retirado. Entre os alunos, tem gente do interior do estado. Eu estou com um grupo de alunos que veio de Fazenda Nova, o pessoal do SAMU, que atende a região lá, pertencente à central de Iporá. Dona Divina é a cabeça, que é a líder aqui do grupo, e trouxe a equipe para participar desse curso. Para vocês, qual que é a necessidade e como que isso vai agregar no trabalho de vocês, no atendimento do SAMU? Olha, nós somos de uma cidade pequena, em torno de 5 mil a 6 mil habitantes, Fazenda Nova, pertencemos ao Oeste 1, Oeste 2 de Iporá. Então, o corpo de bombeiro, lá na nossa região, fica longe. Então, qual que é a intenção da gente passar por esse treinamento? A gente ter o mínimo de conhecimento, nesse resgate, alguma coisa que possa vir a acontecer, a gente ter o mínimo de conhecimento para a gente poder agir diante de determinada catástrofe, diante de alguma coisa que vier a acontecer. O curso é referência em todo o país. Atrai pessoas de outros estados também. O outro aluno que nós encontramos aqui é o Nicolas Ascioli. Ele trabalha no Aeroporto Internacional de Brasília. Qual que é a sua função lá, Nicolas? Lá, eu sou bombeiro de aeródromo, sou líder de resgate. Um dos, né? Somos quatro lá. A grande dificuldade do profissional civil é encontrar cursos desse tipo, porque o profissional militar, ele já tem isso na sua instituição. O civil encontrar um local onde tenha profissionais sérios e experientes em busca e resgate é extremamente difícil. E aqui em Goiânia, eu encontrei essa empresa que tem esse curso que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. O trabalho deles passa por várias etapas. Triagem das vítimas, atendimento, entrada na zona quente de forma segura, suporte médico, até que a vítima possa ser levada para a área segura e sem riscos. Se a vítima estiver em um local alto, como prédio ou morro, as equipes atuam com a técnica de escada rebatida. Áreas de rios, lagos, com lama, tudo vira sala de aula para qualificar esses profissionais que podem atuar em locais de desastres naturais. A CIDADE NO BRASIL